Sejam todos muito bem-vindos. Viva o SESP! A literatura tem um papel absolutamente central na vida das pessoas. Nós temos a mais clara consciência disso. Graças à literatura e ao contato com o livro, nós desenvolvemos habilidades muito próprias que não são muitas vezes próximas do desempenho profissional, mas estão muito além disso, porque nos preparam e nos indicam, de alguma forma, visões de mundo. Com isso, a gente pode penetrar em universos criados por outros, próximos dos nossos, semelhantes e às vezes não tão semelhantes, mas que nos ajudam a formular, a pôr em discussão as questões que dizem respeito à nossa vida. Eu particularmente acho que a nossa missão tem a ver com o processo educativo permanente, independentemente de sermos ou não educadores. Essa visão da educação, da transmissão para os nossos pósteres de um legado, mesmo que não sejam diretamente nossos descendentes, um compromisso social com a futura geração, é algo que está inerente à condição do ser humano quando percebe o seu papel. Legenda Adriana Zanotto